Tem uma novidade incrível pra você que ama a loja Flash Importados que fica no Paraguai. Eu não sei se você sabe, em Foz do Iguaçu tem uma loja Flash Deli Gourmet que é da Flash Importados. Só que no caso Foz do Iguaçu é uma empresa nacional e no Paraguai uma empresa paraguaia. E o legal é agora que você pode comprar essas delícias que são vendidas lá em Foz do Iguaçu e receber em qualquer lugar do Brasil. Hoje eu vou fazer o meu primeiro pedido aqui na minha casa em Teresópolis pra receber aqui. E fica até o final porque eu consegui um cupom de desconto pra vocês com 10% que eu vou informar no final do vídeo. Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Luciano Santana, já estou aqui com o meu computador aberto. E a grande novidade é que a Flash Deli Gourmet, do mesmo grupo da Flash Importados no Paraguai, ela começou a fazer a distribuição pra todo o Brasil. Então você vai poder comprar aquelas delícias maravilhosas e receber em qualquer lugar, em qualquer lugar que você mora no Brasil. Então vamos lá pessoal, primeira coisa é muito simples, se você vier aqui no site, deixa eu sair aqui que eu já estava alugado, você tem que fazer o seu cadastro. Então esse processo é bem simples, é só você vir aqui, cadastrar-se, é só você vir aqui, cadastrar, vai botar nome completo, e-mail, vai criar uma senha e vai pedir pra cadastrar. Tá muito fácil. Então aqui no site, pra gente navegar, tem muita coisa gostosa, ai meu Deus do céu, muita coisa gostosa mesmo. Bom, primeiro produto, a gente já fez uma listinha, eu e Gisele, o primeiro produto vai ser esse daqui, essa geleia do chefe. Essa geleia aqui, cara, é top demais. Que é uma geleia de pimenta, que a gente gosta, então eu vou adicionar aqui no carrinho. Ok? Adicionei, adicionado no carrinho com sucesso. O segundo produto é o palmito. Aliás, a galera lá da Flash, na última visita que eu fui, disseram que esse palmito era muito melhor que um palmito, que é do Paraguai, que é produzido no Paraguai. Que é esse daqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou adicionar no carrinho, depois eu mexo lá nas quantidades. Estou ansioso pra experimentar esse daqui. Esse daqui, tem uma coisa legal, deixa eu mostrar ele aqui pra vocês, que é o quê, ó. Esse palmito aqui, ó, tá vendo? Botei a foto grande aí pra você poder observar. Ele, ó, da Fazenda Dona Irani. Fazenda Dona Irani é do grupo que é dono do Windan, um hotel que tem lá em Foz do Iguaçu, que já tem vídeo aqui no canal. E eles fazem um dos melhores cafés do mundo, que é um café super premiado, que era vendido exclusivamente só no Hotel Windan. Quando a gente fez uma live lá no hotel, a gente experimentou esse café e teve uma experiência gastronômica muito boa. E a gente falou, cara, que top. Porém, eu não conseguia comprar uma lá em lá. E aí, a Flash da Elle Gourmet fez uma parceria com a dona Irani da Fazenda, e agora eles têm pra vender. Tanto o café, que eu também vou comprar agora. Então, o café que eu vou comprar agora é esse aqui, ó. Café. Torrada. É esse aqui, vamos ver. Vai aparecer aqui as buscas. Qual que eu compro? Eu vou comprar o de 500, ok? Vou comprar esse daqui, então. Ih, fora de estoque. Então, eu vou ter que adicionar esse daqui. Adicionei no carrinho, beleza. Vamos pro próximo pedido. Tem uma coisa que eu sempre compro, porque depois que eu comecei a utilizar esse sal de parrilha, eu nunca mais usei aquele sal brusco. Então, essa é até uma dica. Você tem várias marcas lá. A que eu gosto é justamente esse argentino aqui, ó. Vou ampliar a foto, tá vendo? Vou adicionar no carrinho também. Vale muito a pena. E depois que você começa a usar, cara, você não quer servir de outra vida. Inclusive, eu que uso muito a Airfryer pra fazer os meus supostos grelhados e a minha churrasqueira a gás. Cara, isso daqui é vida. É sensacional. Suja muito menos. Tem muito mais toque. Fica a minha recomendação. Agora, eu vou atender um pedido da Gisele, que tava comigo aqui até há pouco tempo. Que é justamente esse daqui. ó, esse tempero. Que é esse tempero aqui, né? Tá vendo? Então, ela pediu um só. Então, vamos adicionar o carrinho. Ela disse que isso aqui é muito bom, né? Gisele falou. Então, ela que cozinha aqui em casa. Ela aqui, né? Agora, tem um molho que eu já recomendei aqui em outros vídeos, em vídeos de comprimento. Eu sempre compro e ele acabou aqui em casa. Que é esse molho aqui, ó. Vou até adicionar logo no carrinho. Esse molho, ele tem o mesmo sabor do molho do Big Mac. Então, se você quer comer o seu hambúrguer artesanal que você tá fazendo na tua casa, cara, esse molho aqui não pode faltar no seu cartão. Não, cara. Não pode faltar. Tá vendo, ó? Molho Beer Food Lab Especial Beer Jack com cerveja IPA. Sensacional. Eu acho que eu já adicionei no carrinho. Vamos adicionar de novo. Agora, vamos atender a outro pedido aqui da Gisele. Qual é o outro? Páprica defumada. E aí, ela quer essa daqui, ó. Páprica defumada. Será que é esse aqui mesmo que ela queria, gente? É, esse aqui tá fora de estoque. Então, deixa eu pegar a outra aqui, ó. Esse aqui zerou. Vamos pegar esse daqui da Cantagawa. Vamos adicionar o carrinho. Agora, tem um produto que quem me indicou foi o Jameson, que é o rapaz que trabalha lá na Flash Télio Gormilho. Ele falou que esse daqui é muito bom. Ele aguçou a minha curiosidade. E aí, eu vou comprar para experimentar. Você tem ele nessas duas formas aqui, ó. Uma em forma de, tipo, parece uma pomada, né? Que você vai... Que é esse daqui, ó. Gorgonzola. Quase que não sai. Então, você tem o de 90 e o de 250. O 250 tá fora, então fora também. Porém, porém, no WhatsApp eu vou pedir. Sabe por quê? Porque quando eu gravei esse vídeo, tinha estoque. Ele já tinha separado lá para mim. Então, eu vou conseguir receber isso aqui no meu pedido também. Vamos dar uma olhadinha aqui no site rapidinho, antes da gente fechar o pedido. Alimentos. Então, você pode navegar aqui por várias categorias, ó. Bebidas alcoólicas, não alcoólicas. Doces. Sazonais. Então, aqui em promoções que eles fazem dia das mães, dia das crianças, que eles montam geralmente kits e combos. Então, o site tá bem completo. Em algum momento da navegação, você pode, de repente, encontrar algum produto que esteja sem imagem. Mas, de uma maneira geral, já tá ali quase 95% do site redondinho. E aí, agora, o que a gente vai fazer, ó. Vamos ver aqui, ó. Vê carrinho. Eu clico aqui no Vê carrinho. E aí, eu posso finalizar a compra via check-out via WhatsApp, caso você não tenha criado uma conta. Porque aí, ele vai te levar para o web WhatsApp no seu computador. Então, se você não tiver aí no computador, você não vai conseguir fazer esse processo. E aí, você vai fazer o pedido e vai fazer um Pix e vai pagar. No meu caso aqui, eu vou finalizar a minha compra. Aí, eu vou ter que entrar agora com o meu e-mail e minha... Minha senha. Vamos entrar. E aí, ó. Tem código promocional que eu falei para você ficar até o final. Mas, não vai embora depois que eu finalizo a compra. Porque eu vou mostrar a caixa chegando aqui para vocês. Tem, ó. Luciano 10. Aplicar. Olha lá o que acontece. Cupom encontrado. 10% de desconto. Então, anota aí. Coloca na tela. Luciano 10. Você ganha 10% de desconto. E aí, aqui você vai preencher os detalhes de envio. Você tem a opção de tirar. E aí, pessoal. Observa os métodos de envio. No caso aqui, eu estou mandando para o Rio de Janeiro. 10 a 11 dias. E aí, eu vou preencher os detalhes de envio. E aí, eu vou preencher os detalhes de envio. Se for SEDEX, 102. Se for Jadlog. Olha como é que diminui o preço, cara. A Jadlog, cara. Para mim, é melhor. É a que eu sempre envio. Olha o custo do frete. Apenas R$30. Cara, que maneiro. Que top. Aí, aqui eu clico em continuar. Ele vai confirmar todo o meu pedido. Está vendo? Endereço, pedido. E aí, agora falta só a forma de pagamento. Que aí, você vai vir aqui. Que aí, você pode fazer depósito bancário. Cartão de crédito ou débito. Continuar. Vamos continuar. E aí, você vai inserir os dados do seu cartão de crédito. Para efetuar a compra. E pronto. Então, vocês observem que o processo, ele é muito simples, pessoal. Eu fiz esse pedido. Foi numa sexta-feira. E ele levou. Está escrito oito lá, né? Prazo sempre um pouco maior. Mas, no meu caso, aqui no Rio de Janeiro. Chegou em apenas cinco dias. Enviou na sexta. Vou descartar ainda sábado e domingo. Chegou na quarta-feira aqui em casa. E está aqui o pedido. Ele chegou. Está aqui. Então, vamos lá. Que agora eu quero mostrar para vocês aqui. Os produtos. O produto chegou. Olha o palmito que eu falei para vocês, gente. Olha como é que ele vem embalado, tudo protegido. Isso é legal mostrar também. Está aqui. Esse é o palmito que está lá na foto. Está fazendo iraní. Está vendo? Está vendo? Fazendo iraní. E aí, acabou? Não acabou. Deixa eu pegar aqui os outros. No meu caso, foram três. Deixa eu botar para o lado aqui. Lembra que eu falei que eu tinha pedido ele para separar? Ele conseguia separar para mim. E aí, tinha acabado lá no histórico. Só que ele já tinha, né? Aí está aqui, olha. Isso aqui. Vamos experimentar. Ele vai inventar alguma coisa com isso daqui. Vamos ver o que ela vai inventar. Olha, vem tudo assim, tudo protegido. Olha só que legal, cara. Luciano, esperamos que tenham ótimos momentos em família, curtindo a comprinha Equipe Flash. Eles mandaram aqui um chocolate ao leite de cortesia. Olha só que legal, gente. Que bacana. Obrigado, galera da Flash. Amei. Está aqui. Vamos mostrar o que vem aqui. Dois chocolates aqui. Está no galho. De brinde. De brinde. Mostra. Esse. E esse. Gostei, gostei. A páprica defumada. Aqui. O molho do Big Mac. Ah, moleque. Oh, 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 oh. Isso aqui é bom demais, moço. Aqui, olha. Ela comprou a geleia de pimenta. Recomendo essa daqui, olha. Para vocês. Bacana. O café. Ah, as visitas aqui vão amar com o café. E o meu sal de parrilha. Que não pode faltar. Não pode faltar. E você que está com saudade do Paraguai, querendo comprar essas delícias. Na sua cidade não tem embora, não tem esses produtos importados com facilidade. Agora, em qualquer lugar do Brasil. A Flash mana para você. Um recadinho muito importante é que no começo do vídeo eu usei o nome da Flash importado. Que é a proprietária, o mesmo dono da Flash importado, a mesma família. São proprietários da Flash Dead Gourmet. Porém, os produtos que tem na Flash importado no Paraguai, eles não são enviados para o Brasil. A gente sabe que tem muitos produtos que você consegue encontrar nas duas lojas. Mas tem produtos exclusivos, por exemplo, esses da Dona Gerani, que você não vai conseguir comprar lá na Flash importado. Só vai encontrar em Foz do Iguaçu. Então, para você não achar que está comprando no Paraguai e mandando para o Brasil. Não, você está comprando no Brasil e enviando para o Brasil. Que é uma grande novidade. Eu acho que vale muito a pena. E a gente vai ter aí vários stories aí usando esses produtos aí para vocês aí nos nossos churrascos aqui. Já tô comando. Aqui embaixo tem grupos, pessoal, sobre compras no Paraguai e Foz do Iguaçu. Então, vai lá, participa, porque aí você compartilha essas experiências. Você compartilha suas dicas de compras. O que você comprou. Se você for lá na Flash, deixa um comentário aqui qual o produto que você mais gosta na Flash. Seja ela do Paraguai ou seja ela de Foz do Iguaçu. Não esquece de usar o cupom OCINHO10, porque aí você vai ganhar 10% de desconto. E corre, porque esse cupom tem um prazo de validade. Ele não é eterno a vida toda. Então, eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Então, se você viu, não dá bobeira. Você vai lá e efetua logo a sua compra para poder usufruir esses 10%. Então, se você observar 10% de desconto, já paga quase o frete. Ou seja, uma compra aí de R$300, no meu caso, com 10% de desconto. O meu frete foi R$30. A conta é rápida. R$30 com cupom de 10% em cima da compra de R$300, que também dá 30. O frete saiu de graça. Saiu na faixa ali. Gostei demais. Agora é só a gente detonar tudo e que pode experimentar esse palmito, gente. Olha só, tem três palmitos aqui. Ai, meu Deus do céu. Beijos, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri